Presta atenção no que aconteceu, uma treta no Mocó, sabe o que é Mocó, né? Onde pessoas que estão vivendo em situação de rua, geralmente pessoas envolvidas com drogas, envolvidas com drogas tanto lícitas quanto ilícitas, permanecem. Essa senhora aí se envolveu no caso com uma outra senhora e meteu uma... Você vai ver até uma tesoura na parada, mas não foi uma tesoura não, foi com uma faca que ela acabou agredindo essa mulher e o golpe pegou no braço desta senhora. Na hora ali a mulher catou essa tesoura aí, ó, e ficou tentando se defender. Você vê que a tesoura está ensanguentada porque o taio no braço foi um corte feio, viu? Corte feio. Rapaz, mas deu um trabalho essa mulher, mas deu um trabalho para ser encaminhada para a delegacia. Olha o que os policiais tiveram que fazer. Teve uma hora, nós tivemos que colocar essa bolinha aí, esse blur aí, porque tem uma hora que a blusa dela sai para um lado, o bustier que ela estava usando, seio aparece para o outro, então foi coisa feia de se observar. Tiveram que usar um spray de pimenta, veja, os policiais estavam fazendo de tudo ali, lutando com essa mulher para poder segurá-la, para poder dominá-la, ela tentando escapar, tentando fugir, até que a policial sacou um spray e meteu spray de pimenta nela. Aí depois que elas conseguiram, que eles conseguiram fazer algemar isso assim, ó. Olha lá, olha o tamanho... Olha lá o policial do lado lá, o policial que está em pé, ó. Olha lá, olha o spray de pimenta na mão dela, ó. Aí, filho, uma bafuradinha, ó. Pronto, pronto, pronto. Esse aí é o tal do sossega leão, viu? Sossega leão. Aí a moça não conseguiu mais reagir à ação dos policiais e, por consequência disso, acabou dominada, algemada e colocada no camburão. Essa outra senhora que está com a blusa nas costas, não sei se é parente, se é amiga, se é namorada, se é o que é deles lá. Cada um fala um troço lá no local. Eu sei que ela também arrumou uma confusão ali, não queria ir na viatura, queria ir em outro lugar, não queria ir no camburão, não queria estar junto com a pessoa que estava sendo encaminhada para lá. No final das contas, ela foi deixada para trás e não foi levada para a delegacia, coisa nenhuma. Coisa nenhuma. A mulher que esfaqueou foi encaminhada para a delegacia, essa que está de bustier, e a outra, a esfaqueada, foi levada para o HU, porque a facada rompeu, inclusive, tendões dessa mulher e ela perdeu muitos dos movimentos do braço. Corristas do SEAT foram acionados para dar atendimento a uma vítima de ferimento de arma branca. Quando vocês chegaram na esquina da Rio Grande do Norte com a Ouro Preto, uma senhora ali já com ferimento extenso na região do braço. Isso, no caso, nos deparamos com uma vítima ainda deambulando pelo local, bastante nervosa, estressada ali com a situação, e um ferimento importante na região do antebraço direito. Foi um corto contuso extenso ali na região do membro, terço médio ali do braço, ou seja, esse ferimento acometeu aí camadas de tecido também profundas, no caso, tecido muscular, vasos sanguíneos e também tendões. Já visto essa vítima em alguns testes realizados no interior da viatura, tinha perda de motricidade ali, ou seja, os movimentos do braço ali em 70%, 80%. Ela vai precisar passar por uma cirurgia para fazer a religação desses tendões? Isso, conforme a regulação médica indicou à equipe de socorro, que trouxéssemos essa vítima até o Hospital Universitário de Londrina, onde tem todo o suporte, aparato e especialista necessário para fazer aí o devido reparo desse ferimento e o posterior tratamento. Essa vítima possivelmente vai passar aí também por fisioterapia, vai ser um tratamento longo aí para o ferimento dessa vítima. Aí, idoso, segundo as informações ali no local, da vítima, tudo aconteceu por conta de uma briga entre mulheres. Isso, no caso, aquela região da cidade ali está um tanto que tomada pelo tráfico de drogas, usuários de drogas, moradores de ruas e também prostituição. Essas pessoas aí acabaram entrando em desavença, possivelmente, por um desses fatores. E no desentendimento, no caso, a Edilane acabou sofrendo essa lesão região do braço. Talvez fique aí uma sequela. Essa vítima aí levou bastante sorte por esse golpe, no caso de facão aí, não ter acometido um órgão vital, no caso do pescoço, tórax ou a região do abdômen, configurando ali uma reação de defesa, o acometimento desse membro aí. No local, a gente também pode verificar uma tesoura bastante ensanguentada, mas ela foi golpeada por um facão? Isso, a vítima relatou para a equipe de socorro que o golpe desferido contra o seu braço foi um facão e, no caso, bastante afiado. A polícia militar orientou ali e pediu o apoio do SEAT para que recolhêssemos, de forma segura e sem contaminação, uma tesoura que existia ali no local, com manchas de sangue, possivelmente utilizada no momento da briga. Pode ser que a Edilane tenha se apropriado desse material aí para se defender das possíveis agressões. Obrigado, senhores.